I've got a special power that I'm not afraid to use Come on, this is my adventure, this is my fantasy It's all about living in the ocean, be you Menina Sireia Versão Brasileira Central You're an ordinary girl, I love the deep, the wonder world I never see what's behind you, I'm the girl You're an ordinary girl You're an ordinary girl Cleo O que foi? Ficou a noite toda acordada estudando? Acho que sim Tem certeza que estará bem pra prova? Pai, é ciências, é caso de vida ou morte, eu preciso estar preparada Isso aí é ovo mexido? Bem, eu achei que podia te dar ânimo Era pra ser um café da manhã na cama Então, nunca é tarde Pronto? Bom apetito Isso é francês Não é não? Partículas alfas são liberadas durante a deterioração radioativa Partículas alfas são dois prótons ou dois nêutrons Liberados pela deterioração do núcleo Dois prótons? Dois nêutrons? Decorei Bela, por que tá ligando? Devia tá se matando de estudar O que? Você foi nadar? E eu tô aqui tentando lembrar o que são partículas alfas e você tá nadando Que ótimo A Drica tá com você também Olha, vocês duas realmente deveriam estar estudando Especialmente a Drica Não importa se isso relaxa Não adianta ficar calma se você não sabe as respostas Olha, não deixe de participar da revisão final, tá bom? Tchau Ei! Ei! Ei, não me ouviu? Desculpa Eu tenho certeza de que vai cair na prova sobre moléculas sinalizadoras e transdução de sinal Ah, é, com certeza Você já estudou isso? Ah, e o código de DNA dos aminoácidos, eu tenho certeza que vão perguntar sobre isso Você revisou isso também? Eu vou revisar, a prova só nas duas horas Você deixou pra hoje? Tem coisas mais importantes hoje, é lua cheia Oi, meninas Estão preparadas pra nossa revisão final? Sim Não, e até acho que não devíamos fazer essa prova O quê? Alô? Sim, sim, Igor, eu sei que é lua cheia Não, eu não preciso da sua ajuda, tá bom? Obrigada Briga Fala sério, na verdade você estudou pra prova e só tava brincando, né? É O que foi? Nada 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 O que aconteceu? Nada Nada Tem que seguir em frente É, tem razão Talvez nós possamos fazer alguma coisa essa noite É, talvez O que será que tá acontecendo, Namako? Eu não sei o que é, mas é estranho Tem gente aqui tentando estudar Essa história de molecular Blá, blá É tão chata Mas a história da Marco Essa sim seria interessante E a história de sereias, então? Eu sei o que você quer dizer De onde vieram as sereias É Tá bom, já chega Olha aqui A gente vai estudar Ou só vai enrolar Acha mesmo que vamos usar isso Quando terminarmos a escola? Eu não tenho tempo pra isso Eu programei cada minuto de hoje É mesmo? É Temos duas horas e vinte minutos de tempo de estudo aqui E depois Temos noventa minutos de prova Isso excluindo quinze minutos do tempo de leitura Ah, e eu não vou deixar nada nem ninguém impedir o meu potencial na prova de hoje Entenderam? Ótimo Então É isso aí Olha, eu não quero pressionar vocês não Mas esta prova de hoje pode influenciar o resto das nossas vidas Ótimo Eu precisava disso A lua começa a subir às três e quarenta hoje Cinco minutos antes do final da prova Então temos que sair de lá cinco minutos antes, tá bom? Tá bom Cleo Cinco minutos antes Nós teremos cinco minutos a menos que os outros alunos? Relaxa Você estudou? Não Eu programei cada minuto Eu tô me preparando pra isso há semanas Qual é o problema? São cinco minutos Lembrem de escrever o nome e número no topo da página No espaço reservado Oitenta e cinco E não noventa Oitenta e cinco E não noventa Nada de celulares nem de aparelhos eletrônicos de qualquer espécie Oitenta e cinco Oitenta e cinco E nada de conversar As questões de múltipla escolha devem ser respondidas usando lápis de grafite Vocês têm quinze minutos pra leitura Podem virar a prova agora Começar Nada de conversar Nada de conversar Oitenta e cinco Oitenta e cinco Oitenta e cinco Oitenta e cinco Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 As coisas vão esquentar quando a Lua chegar E o que faremos então? Não sei O que você pretende fazer esta noite? Ah, eu sei lá Um jantar, talvez um cinema É uma boa chance para ficarmos juntos longe daqui É, e você planejou isso para que hora? Ah, eu estava pensando depois de fecharmos Você pode segurar as pontas aqui? Eu tenho que verificar uma coisa antes Tá bom Cuidado Ai, eu estou muito nervosa com isso 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 Estou muito nervosa com isso Eu estou muito nervosa com isso Agora eu estou muito nervosa com isso Você podia ter ligado ao invés de me fazer abrir a porta, né? Eu achei que você podia ter uma ideia errada se ligasse. O que você quer? A Drica tá aí? Não. Eu preciso muito falar com ela. Eu quero saber se ela tá... Como eu disse, ela não tá aqui. E você sabe onde ela tá? Você sabe. Olha, eu sei que a gente não se dá muito bem... Pelo menos nisso a gente concorda. Eu preciso muito encontrá-la. Acontece que eu acho que ela não quer te encontrar. Fiquem firmes. Será que isso é... Será que ele quer isso? Música 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 O que é isso? Igor, está pronto? Elas não teriam sido tão burras para irem na Ilha Maco, não é? Não são burras. Eu sei disso. É que a última vez que a Drica foi lá com lua cheia, foi mais do que ela podia aguentar. E agora é lá que ela está, não é? Beleza, eu vou lá. Você não pode ir para lá? Eu posso, sim. Mas e agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.